OI PESSOAL, ANTES DE ASSISTIR O SUPER ONZE NÃO SE ESQUESÇÃO DE ACENDER AS LUZES E NÃO FIQUEM MUITO PERTO DA TELEVISÃO Salve, salve galerinha, aqui com o time do canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo novamente pra vocês a quinta temporada do Belo Descrito Vamos para o décimo sexto jogo, o último jogo dessa fase de classificação, o último jogo dessa fase de volta Já fizemos todos os jogos de ida, agora estamos na fase de volta, esse é o décimo sexto jogo, o último jogo da fase de volta E vamos aqui conhecer quem vai ser o time que irá se classificar Só lembrando aqui, Lutra Mega Power Super inscrito, já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer bastante like Bastante comentário, compartilha aí pra dar uma força, clica no sininho pra receber notificações de vídeos novos E a partir do próximo jogo já entraremos nas oitavas de finais, isso mesmo, então vamos conhecer os times que irão jogar hoje Rapaziada, vamos conhecer todos juntos aqui o time que irão jogar hoje, né, décimo sexto jogo de volta E hoje eu vou jogar com o time do escrito Kaito, o nome... Kaito ou Kaito, o nome desse time aqui é Real Players E ele vem com Nero no gol, Tsunami, Sakuma, Kabayama e Kazimaru na defesa, Fudo, Kido e Fubuki no meio Toramaru, Goenji e Hiroto no ataque Então isso aqui é o time do Real Play, do escrito Kaito ou Kaito E esse time aqui, ele perdeu o primeiro jogo por 6x5, velho E vamos ver, ó, lembrando aqui, ó, mostrar pra vocês, todos os jogadores são tudo Rank S, ó, vocês podem ver, né Level máximo, tudo S, velho Tudo S pra ficar bem justo E vamos jogar com o time do escrito, só nós E o nome desse time aqui é Dragon of Fire E esse time aqui ganhou o primeiro jogo por 6x5 E ele vem com Rokoko no gol, Rijikata, Bombe, Gouki e Kazimaru na defesa, no meio de campo Kido, Fubuki e Edgar, no ataque, Badap, Somioka e Goenji Então isso aqui é o time Dragon of Fire, do escrito só nós E pra vocês verem que todos... Ah, não dá pra clicar, né, mas... É, não dá... Deixa eu ver se dá Não dá Mas todos os jogadores também são Rank S, velho Pra deixar mais competitivo Bastante like, bastante comentário, clica no sininho E vamos direto pra partida de hoje Essa é a última partida desse jogo de volta O próximo jogo já será as oitavas de finais E vamos que vamos, rapaziada Pra quem vocês estão gostando, quem vocês acham que irá se classificar nesse jogo Essa é a última vaga que falta, velho Vamos que vamos Começa a partida E vamos fazer a bola rolar, rolar, rolar Vamos que vamos, vamos que vamos O Goenji já roubou a bola da gente A gente já tá no meio do Goenji Ele toca a bola aqui Cabemos, cabemos Taca a bola pro Jiro do Jiro Já dá um drible perfeito Mais um E tá desarmado pelo Sobioca Tenta roubar a bola, não consegue Lá do Sobioca, pode atacar a gente Eita, tá de ônibus aqui, velho Vamo Boa, vamo Fudo Vamo Fudo Vamo pro ataque, meu parceiro Vem que me ajuda, nós Begões Imperiais 3 Vamo Fudo Deixa no comentário o nome pra essa técnica combinada Vamo Fudo Fogo máximo, velho. Que tal fingir de fogo? RANDO! É GOOOOOOOL! E a gente já começa a ver o placa. 1 para Real Players do Kaito. 0 para Dragon Fighter do Só Nois. Aos 6 do primeiro tempo. 1 a 0. Já começou a botar pra que a gente veio. Ai, Deus. Eu toquei em vez de coisa. Ai, que capilão. Dei no meio do cara errado. Agora vai. 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 Caramba, mano. Vai, Cabenama. Boa, Cabenama. Montanha! Ai, porra, roubou. Na cara do Nero, velho. O Kibu que apareceu do nada. Vem da Vau Eterno! Aaaaaaah! Velho, não vou nem arriscar. Eu já vou usar o level 3 do Nero, velho. Pronto, acabou. Jiku no... Kibu! Não vou nem arriscar aqui, velho. Já mandou uma bola pra quem vai... Eita. Cara, ainda estão com a bola, mano. É que sério. Ai, caramba. Fia da manhã, quem roubou essa bola minha, velho? Velho, esse mate que é o papo que tá trocado, hein, parca. Vai, Riva. E vai, Cabenama. Mano, alguém pega a bola dele, né, velho? Lança mortal! Vamos, Nero, defender a bagaça, Nero. Vamos que vamos. É claro que vai defender, né? É claro que vai defender. É GOOOOOOOL! Epa, essa partida deixa tudo igual. Um para Dragon of Fire do Sonos. Um para Real Player do Kaito ou Kaito, né, velho? Sei lá. Deve ser Kaito, porque tem dois Y, mano. Vamos chorar, Maru. Olé, passei no meio de todo mundo aqui, velho. Tempestade do tigre. E é GOOOOOOOL! Não segura o poder da tempestade do tigre. Dois para Real Player do Kaito. Um para Dragon of Fire. Só nós aos 16 do primeiro tempo, velho. Opa, o goente já chegou ali como? De um nada. Vamos, vamos, Hiroto. Ainda da mãe, velho. Ainda conseguiu pegar, velho. Vamos, Kubuki. Boa, Kubuki. Snow Angel. Eu acho que veio de campo tensa esse daqui, velho. Boa, Demi no Flamengo. Ah, velho. Vamos, Hiroto. Vamos, Hiroto. Vamos, Hiroto. Ai, 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 ai. Vou ter que juntar. Ah, velho. Demorei demais. Dessa vez eu vacilei, velho. Snow Angel. Demorei para chutar, velho. Opa, opa, opa. Vamos, Hiroto. Vamos, Hiroto. Vamos, Hiroto. Vamos, Hiroto. Vamos, dá no meio. Ih, deu ruim. Bacchum. 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 Muito legal essa técnica. Gosto bastante. Ih, vai emendar. Muito da hora esse dragão. Deixa no comentário uma técnica, o nome para essa técnica combinada do Goenji e do Uruo. Comeoka, rapaziada. Que tal o último dragão de fogo? Sei lá, velho. Alguma coisa assim. Deixa no comentário que eu vou deixar coraçãozinho para todo mundo. É gol. E pá, tá a partida. Dois para Dragon of Fire e do só nós. Dois para Real Player do Kaito. Aos 24 do primeiro tempo, o jogo segue empatado. O jogo está tenso demais, meu Deus. Vamos, Kabenhama. Boa. Kabenhama e Kazemaru. Cara, eu não lembro o nome dessa técnica. Deixa aí nos comentários para mim quem lembra, rapaziada. E já emenda aí, velho. Mais uma técnica combinada aí que eu quero que você fale o nome. Fogo Máxima e aquela técnica combinada do Kabenhama e do Kazemaru, velho. Vou deixar coração em todo mundo que quiser já. E é gol. 3 para Real Player do Kaito. 2 para Dragon of Fire e do só nós. Aos 27 do primeiro tempo. 3 a 2. 3 a 2, velho. 3 a 2. 3 a 2. Yoshi. Yoshi. Iku zo. Ele está sem TP. Eu não vou nem gastar o meu TP nele, velho. Só vou ir assim a boa. Sabia que ele estava sem TP. Agora deu ruim. Agora deu ruim. Eita, veio da Val Eterna na cara do Nero. Mas não vai conseguir defender não. Eu vou usar level 2, mano. Level 2 é o suficiente. Boa, Nero. O Nero está mostrando para que veio. Olhou, ficou no meio. Vamos, Hiroto. Vamos mostrar o nosso poder. Queda Celestial. Atachem. Tango. Defendeu, mano. Minha queda Celestial. Fiquei surpreso, hein. E acaba o primeiro tempo. O jogo está disputadíssimo bem. Que lembrar desse meio de campo está tenso. 3 para Real Play do Kaito. O Kaito, né? 2 para Dragon of Fire e do só nós. Sem mais de longa, já vamos para o segundo tempo. Porque o jogo está como? Pegando fogo, velho. Deixa no comentário o que vocês estão achando da partida. Deixa no comentário um nome para aquelas técnicas que eu falei. São 3 até agora, velho. Então, deixa aí, velho. Deixa aí. Não lembro se o nome daquela técnica do Kabeiyama com Kazemaru é Inazuma 1. Eu não lembro, velho. Eu não lembro. Ai, caramba. Vai, Kazemaru. Olouco. Vai, Kazemaru. Olouco. Vai. Vamos, Goenji. Vamos tentar o nosso fogo. 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 Ué, ficou não consegui tentar o nosso grande incêndio. Os caras estão sem TP. E, por isso, velho. Round Spark. Aí, toca. Boa, boa. Vamos, Guido. Oh, meu Deus do céu. É difícil aqui as coisas. Meu Deus. Ah, caramba, velho. Vou disputar com o Fubuki. E eu vou ganhar do Fubuki na disputa. Vamos, vamos. Fubuki na disputa. Rapaz, o jogo segue 3x2, velho. Bem equilibrado. Gente, o campo está muito difícil, mano. Vamos, Fubuki. Vamos tentar o nosso lobo lindário. E é gol. Rapaz, eu não sei o que aconteceu aqui, velho. Usei a técnica do Fubuki, mano Mas foi gol do Fubuki Mas deu um corte aqui também, velho Eu não sei, eu tenho que dar uma olhadinha Não sei se é o meu gravador aqui Arca do Gradiador E de vez em quando ele tá cortando algumas técnicas Eu tenho que dar uma olhadinha aí, velho Mas estamos dando uma pressão danada aqui no Rococó, velho Gol! Dois gols seguidos no Rococó, velho Cinco para Hellplayer do Kaito Dois para Dragonfire do Sonois Aos 14 do segundo tempo, velho Vai, alguém pega ele pela manhã Lança mortal Vamo, Nero, vamo, Nero Diminuiu pra cá Cinco para Hellplay do Kaito Três para Dragonfire do Sonois Aos 15 do segundo tempo, velho Você tá maluco? Você tá maluco? Vamo, 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 vamo Ai! Dragon Blaster Dragon Blaster É gol! E é GOOOOOOOL! Diminui o placar! 5 para a Real Play do Kaito! 4 para Dragonfire do Sonoyz! Aos 17, esse tá maluco velho! O jogo aqui tá contado, tem isso mano! Boa, vamo, 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 vamo! Vem time, aeee! Ai, deu ruim! Deu muito ruim velho! Ah, ele tá sem TP, eu não vou nem ligar, deixa ele ir! Ai, 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 volta o Kabeama! Boa, Kabeama! Boa, Kabeama representou aqui, voltou e defendeu! Vamos, Hiroto! Vamos, Hiroto! O Nascimento! Boa! O Nascimento! Vamos de O Nascimento versus Mão Fantasma X! E é GOOOOOOOL! 6 para a Real Play do Kaito! 4 para Dragonfire do Sonoyz! Vamos aos 23 do segundo tempo, velho! 6 a 4! Mano, o jogo aqui tá tenso, velho! Vamo Toramaru! Vamo tentar nosso Arco do Gladiador novamente! Arco do Gladiador! Arco do Gladiador! Arco do Gladiador! Tá sem TP, isso é ótimo! E é GOOOOOOOL! 7 para a Real Play do Kaito! 4 para a Dragonfire do Sonoyz! Aos 25 do segundo tempo! 7 a 4 o jogo tá treta! Já irem até com ele a Mão! 10 a 5! Se ele estiver pronto... Vamo Goenge! Ô Fia da Mãe! Toca! Toca! É pro Goenge! Caramba! Dragon Blaster Tá longe o chute, eu confio em você Nero, confio em você, Nero Boa, Nero Vamos colocar a pressão aí nele, velho Vamos colocar a pressão nele É gol Oito para a Real Prince do Kaito Quatro para a Dragon Fire do Sonoi Oito a quatro Lança mortal, a gente tá tomando Toda vez que a gente Ele chuta com a lança mortal A gente tá tomando gol, espero dessa vez defender É gol Diminui Oito para a Real Prince do Kaito Cinco para a Dragon Fire do Sonoi Aos trinta do segundo tempo Falta menos de um minuto pra acabar a partida Vamos aqui pro ataque Vamos ver se a gente consegue marcar mais um Arco do Gladiator Arco do Gladiator E é gol Nove para a Real Prince do Kaito Cinco para a Dragon Fire do Sonoi Falta menos de trinta segundos pra acabar a partida E acabou E finalmente acabou a partida Um jogão tenso Nove Para a Real Prince do Kaito Cinco para a Dragon Fire do Sonoi E vamos fazer a somatória aqui dos placar No primeiro jogo No primeiro jogo deu seis a cinco Para o Sonoi No segundo jogo deu nove a cinco Então vamos lá Ao todo o time do Sonoi O seu Dragon Fire fez onze gols Nas duas partidas E O time do Kaito Real Prince Fez Quatorze Então meus Parabéns aos dois times E um parabéns especial pra você Kaito O Kaito Com o seu Real Prince Que se classificou Para as oitavas de finais E um parabéns também pra você Só nós Que o seu time Dragon Fire O seu time é bem guerreiro Mas infelizmente não deu Eu vou ficando por aqui No próximo jogo Já entraremos Nas oitavas de finais Muito obrigado por tudo Basta um like Basta um comentário Compartilhe Nas redes sociais Eu vou ficando por aqui Valeu Falou É nóis Porque Foi Tchau 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 Tchau